Agora, tá, né? Então, acho que a melhor parte do curso é realmente essa interação que a gente está tendo, assim, na parte de café e almoço e tudo mais, porque eu estou aprendendo muito com os colegas também, e às vezes é bom você ouvir o que as pessoas realmente têm de ideia e tal, e a gente possa também dialogar e falar sobre possibilidades de trabalho, de pesquisa, porque é a partir desse diálogo que a gente consegue realmente ampliar o nosso campo. Uma das coisas que eu estava conversando agora também, talvez seja de interesse para uma parte aqui presentes, é sobre possibilidade de estudo, de ter um vínculo mais formal, acadêmico, entre instituições inglesas ou britânicas e instituições brasileiras. Na Biblioteca Britânica, a gente, como nós não somos uma instituição vinculada a uma universidade, a gente é uma biblioteca como a Biblioteca Nacional é também aqui, então, a gente, os pesquisadores que nós temos, em termos de pesquisa, estágio, são os pesquisadores que já estão vinculados a uma universidade britânica, porque a British Columbia não pode expedir diploma e fazer essas coisas. Então, se vocês tiverem interesse realmente de passar algum tempo na Inglaterra e acharem que a British Library possa ser um local onde vocês possam também ter uma experiência mais prática do que seja a curadoria digital, eu ficaria muito contente em poder receber propostas. Agora, essas propostas têm de vir das universidades a que vocês estejam vinculados. E, no caso, o caso mais fácil, mais direto de ser feito esse vínculo é que a universidade entre em contato com a universidade britânica, e eu acho que muitas das universidades aqui já têm esse tipo de vínculo, e que estabeleça algum tipo de programa. Infelizmente, a gente teve o Ciência Sem Fronteiras, que foi muito bom, e recebemos muitos estudantes de graduação, mas, infelizmente, o programa agora foi cancelado. Mas eu acho que há outros meios. Quanto a instituições em Londres, quer dizer, há instituições no Reino Unido, a Southampton, que é muito boa também, a Sussex, o Departamento de Humanidade Digitais, mas esses departamentos, como eles não estão muito em Londres, às vezes fica difícil dos estudantes, se vocês quiserem estar em Londres, talvez seja, e trabalhar com a gente na Biblioteca Britânica, talvez fosse mais interessante buscar um vínculo com a universidade que já esteja em Londres. São duas universidades que têm um programa muito bom, é o King's College. Aqui está o website deles. Vocês veem que tem um programa de Humanidades Digitais. E no programa de Humanidades Digitais, há curso de curadoria. Deixa eu ver se eles têm aqui, eu não sei, acho que está aqui. Ah não, acho que aqui é geral. Ou vocês podem navegar na página... Não, não encontrei. Mas o curso, eu tenho certeza que há cadeiras de curadoria digital dentro do programa de pós-graduação em Humanidades Digitais. Outro centro interessante é o centro da UCL, que é o University College London. Eles têm também... O centro... Esse eu acho que inclusive tem mais interesse para vocês, ou para a gente, no caso que eu também estou inserido nesse contexto, porque o centro faz parte do Departamento de Ciência da Informação da universidade. Enquanto que no King's College, o centro é mais avulso. Então ele não trabalha tanto com a biblioteconomia ou a ciência da informação, ele trabalha de uma maneira mais geral, com a geografia, que também é interessante, porque a gente tem que ter essa abertura. Mas o centro do UCL, ele é mais voltado para a ciência da informação. Então ele é mais dirigido. E fica aí a decisão com vocês. Então são os dois tipos de centros que têm mais a ver com o que a gente faz. O do King's, ou de Sussex, ou Southampton, são interessantes, porque a gente vai ter exposição a outros tipos de saberes, que não somente o da ciência da informação. Eles têm um vínculo muito mais amplo com profissionais, e que, na verdade, eu acho mais interessante. Aprender um pouco do geógrafo, para fazer georreferencialidade, aprender um pouco do historiador, para fazer mineração de texto, localização de data, através de base de dados e tudo mais. Mas fica aí a dica que vocês podem escolher, tá bom? Bom, no curso de hoje, como eu não pus o cronograma das atividades, que eu não sei como é que vai andar. Eu espero que dê tempo de eu falar tudo, e com certeza vou tentar passar a minha mensagem. E a gente, eu queria falar, o que eu vou dar mais atenção hoje vai ser a questão do crowdsourcing. Como é que a gente, eu já falei um pouco ontem também, falei um pouco da questão teórica. Hoje eu vou mostrar muito mais como os projetos, eles realmente acontecem na prática. Vou mostrar para vocês algumas plataformas, tem gente que me pergunta, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não sei, tem plataforma aberta para fazê-lo, tem que ter um programador. Não, a maioria das coisas que eu vou falar aqui, são coisas que nós podemos adaptar à nossa instituição, de maneira fácil. Não precisa ter um conhecimento de TI, para você não tem que fazer código, não tem que fazer programa. São como interfaces que você pode adaptar à sua instituição e fazer a linkagem com seus repositórios, com seu catálogo, e usando também as plataformas abertas web, como Wikipedia, Pinterest, Facebook, o que seja, para dar uma maior divulgação do acervo que vocês querem divulgar ou trabalhar. Ontem eu falei um pouco, comecei a falar sobre o arquivo de páginas web, esse daqui seria mais ou menos os tópicos, vão ser os tópicos que nós vamos falar hoje. Eu mostrei para vocês a questão das páginas web também, vou frisar novamente, eu sei que algumas instituições, ou pelo menos eu ouvi aqui, que algumas instituições já estão tendo um programa de arquivo de páginas web, mas seria interessante vocês pensarem se as suas próprias instituições estão arquivando as páginas de vocês. Não sei se isso está acontecendo. Isso seria interessante, porque essa informação que vai ser publicada na web, por exemplo, a Fundação Casa de Rui Barbosa, poderia também estar... são dados históricos. E a gente não pode perder isso. Então, se nós começássemos por esse meio, pensar como a nossa fundação está arquivando as páginas web, e tornar essas páginas web disponíveis, as antigas, as instâncias que foram arquivadas, já seria um bom começo. Porque esse contexto é material histórico também. E ela é o material histórico da nossa instituição. E se a gente pensa que a história é só o que a gente tem, mas não é o que a gente faz, então a gente está com o conceito totalmente errado de história. Nesse modo, eu sou bem marxista. Então, vocês têm que pensar também na instituição, como a instituição sendo história. Falei das páginas web, e eu queria também realçar um pouco agora sobre as mídias sociais. Como eu havia comentado ontem, as mídias sociais hoje em dia, elas são o dado realmente central que nós temos para compreender o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, o nosso hoje. Esse dado está se perdendo rapidamente, porque como a gente viu no slide que eu mostrei ontem, nós estamos criando diariamente 7 terabytes de informação através de Twitter e 10 terabytes de informação através de Facebook. Claro que não se pode pensar, vou gravar, arquivar toda essa informação, imagina, em dois dias o servidor da sua instituição estaria já explodindo, se tivéssemos essa mentalidade. Mas a gente pode pensar em questões de seleção. Também tem a questão de proteção de dados, tem a questão de copyright e tudo mais, mas talvez a própria instituição esteja fazendo parte do Facebook, do Twitter, e vocês estão arquivando o tipo de respostas que vocês têm em relação com os programas, com as postagens que vocês fazem. Então teria que se pensar nisso também. Seria um bom começo. E isso porque, hoje em dia, o que se pensa muito entre os historiadores sobre história contemporânea é que nós realmente não temos material suficiente para fazer uma análise histórica do nosso contexto atual, porque a gente está perdendo muito dessas tweets, ou dessas postagens no Twitter, ou no Facebook, por exemplo, ou nas outras mídias sociais. A questão da guerra da Síria, hoje em dia, ela é muito debatida entre os historiadores, porque ela começa, na verdade, com o que eles chamam de Arab Spring, que foi depois da queda do Iraque, os egípcios se revoltaram, e essa revolução foi toda feita através das mídias sociais. As mídias sociais, elas são poder revolucionário, e elas não são tão organizadas. Então, nós, como arquivistas e bibliotecários, temos que pensar nesse dado como dado relevante para que a gente possa entender, ou que a gente possa disponibilizar para o historiador para que ele faça a sua interpretação histórica do fato do momento que vivemos. Então, a questão do Arab Spring, da revolta da primavera, como é que se chamaram, ela tem uma consequência direta com a guerra da Síria, hoje em dia. Só que não se pode ainda travar quais as ligações pessoais, ou dos indivíduos, porque eles se comunicaram sempre através dos Twitter, como foi que essa mentalidade da revolução, ela se difundiu através do tempo para acarretar no que está acontecendo hoje. Como eu falei anteriormente, o que nós temos hoje em dia são só relatos da mídia, por exemplo. Então, o relato da mídia já é uma interpretação. A gente está perdendo material bruto. O relato da mídia, a mídia sempre escolhe o que ela quer falar. Então, a mídia britânica vai retratar esse determinado momento, completamente diferente do que a mídia árabe, a mídia estadunidense. Então, a gente tem que pensar nisso. Como é que esse material pode ser arquivado para que ele possa ser reconhecido como material de altíssimo valor histórico? Os arquivos nacionais na Inglaterra, que é como aqui também no Brasil, a gente começou já a fazer o arquivamento das contas de Twitter das instituições governamentais. Então, você pode usar esses dados, tanto em XML, como você pode fazer em JSON. São dois formatos que a gente viabiliza. Porque são bases de dados super, super altas. Então, não dá para você fazer uma extração como... Que não seja... Poderia fazer no CSV, que é como Separated Values, mas como é muito alto, a gente prefere disponibilizar ainda nesses dois formatos. E o problema que nós temos é que nós só podemos arquivar arquivar o que o departamento postou. Então, as respostas que se tem nesse arquivamento de diálogo com o público, se o público gosta, se não gosta, se mostra interesse ou não, a gente não pode arquivar. Porque tem a questão da proteção de dados. A gente teria de pedir permissão do usuário e é impossível. Mas, pelo menos, já se faz alguma coisa. Agora, tem esse problema que vai ser uma história, é um monólogo. Nós não estamos capturando ainda o diálogo entre a instância governamental ou a instituição e o seu público. Mas já é uma coisa que nós fazemos. Eu estou envolvido em um projeto que se chama SEDOC, que é sobre justamente... São vários países da comunidade europeia. Nós somos fundados... Não fundados. Temos o suporte financeiro da comunidade também e da Unesco. O que a gente está tentando fazer é ver como as instituições estão gravando, estão arquivando nos seus países. A questão do arquivamento das mídias sociais e como a gente pode entrar, pelo menos fazer um documento que ele possa refletir todas as atividades que estão ocorrendo agora e que também possam indicar as melhores maneiras de como se arquivar esse tipo de material. Então, espero... É um projeto longo. Eu acho que a gente está trabalhando com workshop e eu acho que dentro de dois ou três anos a gente vai ter o documento final. E é interessante que esse documento vai funcionar como esperamos e tudo mais, que ele funcione como um tipo de guideline, de guia, para que as instituições, outras instituições do mundo, possam utilizá-lo. E a gente está buscando aí um certo tipo de estandardização. Que as coisas não sejam... Porque às vezes a gente está arquivando coisas diferentes, de maneiras diferentes, e aí a interoperabilidade vai ser difícil de realmente juntar esse material se a gente não está seguindo o modelo padrão de arquivamento. Mas são coisas novas que também fazem parte da curadoria digital. E é isso que a gente está pensando. E como essas medidas... Os eventos, as tecnologias estão sempre à frente do nosso trabalho. A gente só pensa nas coisas quando elas já acontecem. Então, pensar no arquivamento tem que ser porque a coisa já aconteceu. Então, a gente está sempre correndo atrás um pouco da tecnologia. O problema que a gente tem também em relação às páginas web é que a tecnologia muda muito rápido. Então, o que a gente tem nas páginas web hoje em dia, a gente arquiva a página web, mas a maioria do conteúdo que as páginas web hoje em dia trazem são live streaming. Então, aquele conteúdo não está realmente na página web, mas faz parte porque é um streaming. A questão dos plugins, do JavaScript, é impossível a gente, agora, nesse momento, arquivar tudo isso. E o que acontece é que as páginas vão ser parcialmente arquivadas. A gente vai ter o texto, mas a maioria da informação, áudio, vídeo, a gente vai ter que perder por enquanto. O que a gente faz, já que a tecnologia que nós temos, do Harry Tricks, que é o coletor de páginas web que nós temos, já que ela não está tão desenvolvida, também para copiar automaticamente esse conteúdo, a gente tenta copiá-lo manualmente. Então, a gente tem um processo seletivo de algumas páginas web que nós queremos realmente preservar no todo, como página web de artistas, que são visuais super importantes. Então, a gente grava, por exemplo, o vídeo do YouTube, baixa, e faz a linkagem com a página web que foi arquivada. Então, é uma coisa meio manual, que realmente é muito onerosa, e realmente leva muito tempo. Mas é uma coisa que a gente quer ver, como é que melhora isso no futuro. Só que quando a gente, com certeza, conseguir fazer a gravação dos plugins, outra coisa vai surgir, que a gente vai perder também. Então, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Mas é interessante que nós não estejamos parados, esperando que as coisas aconteçam naturalmente. Vou mostrar aqui para vocês, acredito que vocês conheçam o Internet Archive, que é uma instituição americana interessante, porque eles arquivam não somente páginas web, mas eles arquivam livros que foram digitalizados, vídeos, fotos e tudo mais. O interessante deles é da página web, que eles usam o Wayback Machine, que você pode encontrar as páginas, vocês veem, 452 bilhões de páginas, que foram salvas até agora. É engraçado, porque eu fui para o escritório deles, em São Francisco, perto de São Francisco, que é uma igreja antiga. E as instalações são super precárias. É interessante que eles, tanto que eles pedem doações aqui. E eu penso assim, esse edifício pode cair a cada momento. Qualquer momento, aliás. E os servidores vão ser destruídos. Então, tem essa questão da proteção mesmo desse arquivo. Se esse arquivo se perde, a gente vai perder todas essas páginas também. Então, é muito perigoso ter só um servidor armazenando esse tipo de dado. Porque se o servidor entra em pane, ou se acontece um acidente qualquer, a gente vai perder tudo isso. Como eu falei, ou em outras vezes que eu estive aqui no Brasil, sempre põe as mesmas questões. E falei sobre a questão das páginas web. E me falaram, a gente não precisa mais arquivar a página web, porque o Internet Archive já está fazendo. E a grande questão que eu falei, é que o Internet Archive, ele não faz o arquivo de uma maneira lógica. É muito errático. E a seleção que o Internet Archive faz, de páginas que eles queiram arquivar, não é a nossa. Então, se nós não pensarmos agora em como a gente pode realmente arquivar esse material, seria muito interessante. Eu vou mostrar só para vocês um exemplo aqui. Biblioteca Nacional. Aqui a gente vê durante o tempo quais as páginas arquivadas da biblioteca. Mas não há nenhuma lógica, porque o ano de 2005 teve tantas instâncias arquivadas e o ano de 2010 teve poucas. Não há nenhuma lógica, aqui no calendário, em saber por que só em março teve três arquivos, Snapchat que eles chamam, e no dois teve só um. E esse horário. Então, é uma coisa muito errática. A instituição muda a sua página, mas ela não vai informar ao Internet Archive que a página mudou. Então, o que a gente tem aqui é uma amostra não tão significativa do que realmente a página web da instituição Biblioteca Nacional tenha sido. E a página deve mudar a cada momento com as exposições, com os tipos de serviços. A Biblioteca Nacional é uma instituição muito ágil, uma instituição que está sempre fazendo coisas novas, mas era uma coisa que eu queria realmente que a biblioteca começar a fazer, era arquivar suas próprias páginas. Vamos ver se a gente consegue isso. Programa de Capacitação e Informação em Novas Tecnologias. Como eu falei já no início aqui da minha fala e tudo mais, há vários tipos de programas que a gente pode realmente divulgar, programas acadêmicos, mas há programas que a gente também pode começar a fazer na nossa própria instituição. Aqui é um tipo de programa que a gente faz na Biblioteca Britânica, que ele é voltado aos nossos colegas. em programa interno. E o que a gente quer não é realmente formar mais curadores digitais, mas a gente quer que todos os bibliotecários na nossa instituição tenham a noção mínima do que seja a atividade da curadoria digital. Cabe a eles decidir se querem continuar com isso ou não. Então, os programas que nós oferecemos são muito básicos. A gente muda, a gente oferece 15 cursos ao ano, o curso é repetido, cada curso é repetido três vezes, então isso dá muito a oportunidade aos nossos colegas de se matricular em um dos cursos. A gente não pode fazer isso de maneira obrigatória, é um processo por causa da questão do sindicato, o sindicato não permite que nós façamos esse tipo de serviço como obrigatoriedade para os nossos colegas, mas pouco a pouco a gente está conseguindo que os nossos colegas entendam o trabalho que nós fazemos, já que a curadoria digital é algo muito novo, e que eles possam também conversar com os usuários e possam indicar a melhor maneira, as melhores ferramentas ou os melhores processos metodológicos que o usuário pode fazer usando o conteúdo digital. Então, é esse o nosso grande interesse. Também seria interessante se nós pensássemos na nossa instituição, porque como eu falei aqui muitos de vocês, devem estar envolvido em algum projeto que envolva a questão digital. Pode ser a questão da digitalização, pode ser a questão do trabalho com base de dados. Então, para a gente compartilhar essa experiência com nossos colegas é muito importante. Porque a gente pensa às vezes, porque a gente faz uma coisa e todo mundo possa fazer o mesmo, todo mundo saiba o que nós fazemos, é uma irrealidade. A gente tem realmente que comunicar abertamente o que é que se faz. Aqui vocês veem, por exemplo, a gente dá cursos sobre introdução às mídias sociais, por exemplo, para as pessoas entenderem realmente o que são as mídias, qual o poder, o potencial da mídia em divulgar coleções, em divulgar acervos e tudo mais. E vai para coisas mais específicas, como codificação e adição de texto em XML, que é o Texting Code Initiative, ou ferramenta de visualização, que eu vou falar um pouco sobre aqui. então são esses tipos de cursos que a gente também pode começar a trabalhar dentro da nossa instituição. E isso também, porque nós temos o conhecimento tácito do que nós fazemos, do que realmente pode ser feito com aquele conhecimento que nós temos. Mas muitas vezes a gente não passa esse conhecimento para colegas, porque a gente realmente não tem a oportunidade mais formal de fazê-lo. Então é uma coisa que se pode ser feita. Numa instituição como a Fundação Casa de Rui Barbosa, eu acho que o aspecto mais interessante é que é uma instituição de pesquisa. Então esses cursos também poderiam ser abertos aos pesquisadores. Seriam cursos não somente para arquivistas, bibliotecários, mas pesquisadores, porque é uma maneira de pôr as pessoas para conversarem, para falar. A gente preferiu, na verdade, a gente pensou antes de fazer esse programa, que a gente chama o Programa de Treinamento em Pesquisa Digital, a gente pensou em fazer esse curso em online, que os nossos colegas pudessem ir, abrir as páginas, fazer os exercícios para eles mesmos, mas nós pensamos, não, vai ser um pouco mais complicado, vamos pôr gente junta, no máximo 15 estudantes, a gente oferece os laptops para fazer os exercícios e tudo mais, e o que a gente quer é que os colegas falem um com o outro, manter esse contato físico, porque é importante também. E eu acho que uma instituição como essa seria interessante também falar com nossos historiadores, quais as vantagens da tecnologia digital e como essas tecnologias podem ajudá-los nas suas pesquisas, nas suas descobertas. Às vezes a pessoa está fazendo uma pesquisa manual do que poderia ter sido feito digitalmente ou eletronicamente em questão de segundo. A gente tem que dar essa informação também aos nossos usuários. Outra coisa que a gente faz e que é bem interessante são essas conversas digitais. E aqui eu pus um link no YouTube, que vocês podem segui-lo depois. As conversas digitais são abertas ao público. O que a gente faz, na verdade, é uma coisa bem mais atraente. Não são cursos, são diálogos. A gente escolhe um tema, por exemplo, armazenamento em nuvem, uso de conteúdos digitais das artes e tudo mais. E a gente oferece, não é um curso, é um programa de duas horas, duas horas e meia, aberto ao público, 60 vagas e tudo mais. e a gente serve vinho, serve salgadinho, essas coisas. E convida um painel de, no máximo, cinco pessoas para falarem de algum desses temas. O tema, o programa, como o próprio nome já diz, são conversas. Então, a gente quer que os expositores não demonstrem nada. Eles têm que expor as ideias deles verbalmente. Então, já é um grande desafio, porque a gente está muito acostumado da tecnologia para expor as nossas ideias. Então, a gente faz um, para o ambiente não ficar tão pesado e tão tecnológico, a gente pede que as pessoas falem somente. Então, fica um diálogo. E o público, que pode ser um público bem diversificado, pode ser um público totalmente leigo, um público mais avançado nas tecnologias digitais, o público vai ter a oportunidade de diálogo entre si e entre os palestrantes. E quanto mais vinho, mais diálogo nós temos. Então, é bem interessante também fazer esse tipo de programa. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo é uma promoção bem interessante de um tema que mete medo. Quando você fala em digital, quando você fala em tecnologia, as pessoas têm horror. Elas não veem nenhum benefício, elas veem um grande desafio. E elas acham, não, eu não posso fazer isso, não, eu não tenho esse conhecimento. Então, o que a gente está querendo dizer é que não, que a gente, a tecnologia, somos nós. As máquinas estão aí para ajudar. E como manipulá-las, a gente, às vezes, pode, às vezes, não pode, mas a gente tem que também tentar um pouco entender como essa tecnologia pode nos ajudar, pode nos levar um pouco adiante. E o que as pessoas, às vezes, têm receio. Exibição. A gente fala muito de exibição de conteúdo, exibição de, ou exposição, de, de, acervo. Mas, na British Library, a gente está querendo fazer mais exposição sobre ferramentas digitais. Vocês veem aqui, aqui foi uma exposição que nós fizemos em 2010, chamada Growing Knowledge, que parece uma nave espacial, a área aí toda branca. Mas o que a gente punha aqui, por exemplo, eram terminais com várias telas, mostrando várias possibilidades do usuário dele usar essas ferramentas para as suas pesquisas, ou para o seu lazer, ou algo assim. Então, a gente oferecia base de dados, oferecia várias bases de dados, como dados visuais, audiovisual, desculpa, dados sexuais. E esses usuários poderiam manipular. Então, nós tivemos um ótimo feedback dos usuários, porque muitos deles entravam na área sem nenhum conhecimento, começavam a manipular as ferramentas e achavam, que interessante, eu quero usar isso para a minha pesquisa. Então, eles iam nos consultar. Isso já era perto de uma das salas de leitura. Quer dizer, o usuário passava, ficava, na verdade, a sua decisão de entrar ou não, mas muitos entraram. E no final da exposição, a gente fazia fila para entrar e para tentar mexer um pouco, manipular todas essas ferramentas. Foi bem interessante. E depois fizemos outras, chamadas Beautiful Science, que era só sobre visualização de dados. Também era uma exposição bem interativa, que os usuários vinham e vinham ferramentas de visualização, que eu vou falar daqui a pouco também. E como essas ferramentas poderiam dar uma, oferecer uma maneira mais interessante de visualizar ou fazer o link entre várias entidades de uma maneira que nós pudéssemos realmente compreender o que é que aqueles dados, qual a relação que aqueles dados tinham entre si. É muito difícil você fazer no plano linear. Às vezes você tem que ter uma estrutura que mostre essas ligações de uma maneira mais quase que tridimensional. Preservação. Acho que é o nosso grande desafio hoje em dia. Preservação. Também comentei um pouco ontem na questão dos nossos conteúdos digitais. A preservação não é uma área que eu trabalho diretamente. Como eu falei, a biblioteca tem a sua própria equipe de preservação digital. E a equipe de preservação é vinculada ao time de conservação e preservação material. Então, é uma coisa que eu entendo, porque eu tenho de entendê-la um pouco, mas não é minha área de expertise. Cenário digital hoje, que é assim, assombroso. as tecnologias estão desenvolvendo a cada momento. A cada minuto há uma coisa nova que aparece, há um formato novo, há um sistema operacional novo. E é muito difícil a gente realmente manter o passo e seguir esse tipo de desenvolvimento. Então, a gente tem sempre que estar pensando na questão de como a gente vai fazer para arquivar e para dar acesso a esses formatos que ficam obsoletos durante o tempo. há também a questão não só de usuários, mas profissionais que eu conheço também que trabalham na nossa área, de que toda informação ela é acessível abertamente e gratuitamente. O que a gente chama de googlificação do usuário. Você pensa que o Google é a resposta para tudo. E nós fizemos já vários tipos de pesquisa com usuários jovens, que era a geração Google que eles chamam. Para saber qual o nível de conhecimento que esses usuários tinham quando eles iam no Google para buscar alguma informação. Então, as respostas que nós tivemos foi realmente alarmante. Os usuários veem só os cinco primeiros links que são mostrados. Eles não avaliam a informação como tem de ser avaliada e eles simplesmente deixam o Google se não encontrar a informação e vão para o outro canto. Mas ele nunca vai para a biblioteca. O problema também é nosso, porque a gente também tem que ter uma presença mais marcante na web. Infelizmente, nossos catálogos não são linkados ao Google. Então, o Google tem a sua própria maneira de indexação, os algoritmos são diferentes, mas nós podemos também ter outros mesmo que eu vou falar depois de divulgação do que nós temos e que pode ajudar realmente o usuário a buscar informação, a encontrar a informação que ele busca. Outro processo alarmante é que 75% da informação produzida em formato digital desaparece, ou é modificada. É a questão das páginas web que eu falei. Então, o exemplo que eu falei é a questão dos políticos. Você, antes da eleição, ou os partidos políticos, você pode ter uma pauta política e pode pô-la ou divulgá-la através da web e depois das eleições, você pode tirar a página do ar. Você pode modificar o texto. Qual o material que nós vamos ter para provar que aquele discurso foi modificado? Então, a gente está perdendo muito dessa informação. A gente está perdendo informação também porque o que acontece hoje em dia é que a gente não tem a capacidade de armazenamento desse material todo. Então, como é que a gente faz um processo seletivo que seja uma amostragem que seja significativa para o tipo de conteúdo que a gente quer arquivar? Também é outra questão que a gente sempre pergunta. A questão da privacidade, falta de esclarecimento sobre copyrights, hoje em dia é uma confusão muito grande. A própria biblioteca britânica, a gente está sempre tentando lidar com os dois aspectos desse jogo. O primeiro que é respeitar o copyright e o segundo é realmente entender como o mundo da web funciona. Porque as duas coisas são totalmente diversas e diferentes. A nossa lei de copyright ainda é muito presa a conteúdos impressos. E o conteúdo impresso tem uma outra, é o que eu falei no primeiro dia, ontem, a realidade do mundo virtual, do mundo cibernético, do mundo web é completamente diferente da realidade do mundo impresso. As coisas são linkadas com a realidade virtual, enquanto o mundo impresso não tem esse tipo de informação, ela não está só no canto, ela está em vários cantos. O que vai fazer com que a informação tenha significado são esses links que a gente pode escolher, se você quiser ver um livro tem um link para um dicionário, tem um link para outro livro e você vai fazendo até a leitura um pouco mais dispersa. Então, a lei de copyright ainda não vê a possibilidade realmente de respeitar a questão do usuário na questão do compartilhamento, por exemplo. Então, são coisas que a gente tem que também trabalhar a todo momento. a gente trabalha com um caso aqui específico com também com conteúdos que foram digitalizados em colaboração, conteúdos da nossa biblioteca que foram digitalizados em colaboração com instituições privadas ou editores privados. E no caso da mineração de texto, a gente precisa dos OCRs para todo o trabalho com pesquisador para fazer busca textual, não só busca textual, mas fazer análise de palavras, estruturas semânticas e tudo mais, a gente precisa desse OCR. O que acontece é que a lei britânica tem o que ele chama exceção do copyright que nos garante que o conteúdo, mesmo em copyright, possa ser usado para mineração de texto se for para pesquisa. Mas essa lei ainda é muito mal interpretada. Claro que os editores tentam não entendê-la do jeito que ela é. Então você tem que estar sempre alertando as pessoas a gente pode fazer isso, vamos falar com os editores, tem que pedir a permissão porque, na verdade, o copyright é deles, mas você sempre entra nessa questão, então é muito tempo, é muito desgastante, as pessoas até preferem não fazer mais esse projeto, o que é um pouco triste. Então são coisas que a gente está tentando também batalhando para ver se consegue uma legislação mais valeável que nos dê um pouco mais de liberdade para usar os conteúdos que, na verdade, são nossos, mas o OCR não. E o que eu falei também é a idade das trevas digitais. Esse escasseio de registro, a gente ainda não está realmente sabendo o que é que tem que arquivar, ou se sabe como arquivar, não tem a tecnologia, ou se tem a tecnologia, a tecnologia não é tão boa para acompanhar realmente o ritmo da tecnologia do atual. Então são essas coisas que a gente tem de ver. Eu gosto desse gráfico que mostra aqui a evolução de vários tipos de materiais, muitos deles, claro, que hoje em dia não mais possíveis de acesso, porque a gente não tem mais as máquinas, a gente não tem mais os sistemas operacionais para ler esses documentos. Isso chega também na questão que eu queria falar agora, que serve o gerenciamento, o arquivo de gerenciamento de manuscritos eletrônicos. Quer dizer, hoje a realidade é que a gente já não escreve mais, em termos de manuscritos, ou a gente não datilografa documentos ou cartas para mandar um ao outro, ou a questão de fazer um livro, a gente faz tudo isso a gente faz no computador. E o que acontece é que, como até hoje a gente tem a sorte de ter manuscritos, de autores, de cientistas, de cantores, não sei, profissionais das outras áreas, que a gente possa entender as suas relações pessoais, que a gente possa entender o desenvolvimento de suas ideias. Por exemplo, se você pega um livro, a questão Machado de A6, digamos assim, os manuscritos que a gente tem, os dois existentes, o Ijacol e o Memorial de Ares, já nos contam muita coisa. Imagine se nós tivéssemos todos os manuscritos de Machado. No caso de um determinado escritor que tem todos os seus manuscritos disponíveis, você já tem quase, você tem a gênese de todas as ideias daquele autor. Você pode ver a questão de como as ideias se relacionaram, como a leitura, como a concepção, por exemplo, de um romance, ele evolui durante o tempo. E isso, para os críticos literários, é uma coisa fascinante. Não é a edição final somente que vai oferecer a interpretação do documento. É o processo de evolução das ideias até que esse documento tenha sido aceito, como esse romance, no caso, tenha sido aceito em sua forma final para a edição. E as edições mudam também. Então, você pode pensar nisso. Hoje em dia, a gente está perdendo tudo isso, porque a gente não tem os dispositivos. As pessoas, por exemplo, fazem as suas ideias ou estabelecem seus livros, escrevem seus livros através de words, de processadores e tudo mais. Então, o que a gente está perdendo é esse tipo de evolução. O que a biblioteca começou a fazer, então, foi pedir que os escritores, os cientistas, eles doassem, depois da vida útil dos dispositivos que eles usam, dos aparelhos, que doassem à biblioteca esse dispositivo. O que a gente faz, então, é usar software de forense, que é como a polícia, como a técnica forense, é pós-mortem, para extrair toda a informação daquele dispositivo e tentar fazer algo lógico dele. Esse software que eles fazem é recuperar todo tipo de material que foi criado, acessado naquele computador, naquele dispositivo. Então, se um autor muda um texto, por exemplo, escreve o primeiro capítulo de uma novela, escreve o segundo, ou de um romance, escreve o segundo, depois volta e muda, depois volta e deleta, escreve dois capítulos, depois cria um terceiro capítulo e isso a gente pode recuperar hoje em dia. Então, é importante que a gente também tenha essa noção de que esses dispositivos, mesmo que a gente não utilize a técnica do software, que a gente tenha os dispositivos armazenados, com a permissão do dono, claro. Isso porque esses dados vão ser realmente muito importantes no futuro. Se a gente perder, a gente vai, a questão da idade da treva, não vai tê-los. O grande problema que nós temos é justamente fazer sentido, porque imagina o quanto de informação que é produzido na vida útil do computador. Então, o que a gente pode fazer é relações de e-mails, pode ser feito facilmente, quem escreve para quem, quem foi copiado, quem foi excluído, ou e-mails que foram deletados e tudo mais. Mas, quando chega na questão da criação de documento, a questão do arquivamento em pastas e tudo mais, isso é muito pessoal do autor, muito pessoal do cientista. Então, para a gente é difícil, mesmo que a gente extraia todas as informações e o que a gente faz é extrair essas informações e o processo temporal em que elas foram criadas, pelo menos a gente pode ter esse tipo de dado, é ainda difícil fazer a ligação entre documentos, se eles não têm uma estrutura lógica. E a gente, na bibliotecária, adora a estrutura lógica. O que acontece é que a gente já está treinando os próprios escritores, os cientistas, a arquivarem os seus documentos de maneira lógica para que, quando esses documentos, quando esses dispositivos forem doados à biblioteca, nós possamos já ter um modelo padrão de arquivamento, que vai facilitar a nossa vida. Tá? 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 E vocês estão pensando, já estão arquivando dispositivos desse sentido ou estão apenas fazendo a orientação? Ótimo, ótimo, ótimo. Bem interessante. Ah, tá. Certo. Ah, que legal. Aham. É, é. 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 É, é. Esse é o grande problema. Mas que bom saber que vocês estão pensando nisso, é claro. A questão que a gente tem também é a questão de como esse conteúdo, a gente, na verdade, migra o conteúdo, tá? Que foi, né, já salvo desse dispositivo, migra para o nosso servidor. Tá bom? Mas o que a gente quer também é manter o próprio computador, o próprio, né, dispositivo, como parte das nossas coleções. Tá? É quase o fetichismo do objeto. Então, apesar de a gente ter migrado o conteúdo, a gente não se desfaz dos aparelhos. Tudo. Mantém o computador, e porque a gente tem que fazer checksum para saber se o conteúdo não está perdido, né, e se não foi danificado. Se o conteúdo tivesse sido danificado, se o checksum não bater, então significa que a gente vai ter que fazer outra migração no mesmo material. Então isso faz parte dos planos de preservação. Vocês sabem o que é checksum, né? checksum é um tipo, é um... como é que eu vou... é um... tipo de programa que você mantém para saber... é só números, tá? É um programa com números que você conta, por exemplo, quais os bits e bytes que tem no computador, na memória do computador. Você pode contar por documento, por pasta, ou pelo HD todo. E você tem que fazer esse vício a cada um ano, dois anos, porque se eu tiver algum arquivo corrompido, né, se diz, corrompido, ou algo danificado, esse checksum, a soma do número de bits e bytes não vai corresponder. Então você tem que ver, por exemplo, nesse computador, digamos que tem 3 bilhões de informação. Se eu fizer o checksum e der 3 bilhões usando o software, eu vou ver esse computador, tudo que tem aqui é acessível, tudo que tem aqui não foi perdido. Se dentro de 3 anos eu fizer um novo, uma nova sondagem e ver que eu estou perdendo, que os números não forem equivalentes, é porque eu perdi alguma coisa. Então é isso, porque você não vê as coisas no mundo digital. Não é isso? Então é tudo número, é tudo 1 e 0. Essa é a questão do número binário na questão digital. Então como você não vê, você não sabe o que está faltando. Às vezes, se você não entender algum dos termos que eu uso, por favor, me interrompa. Às vezes eu não falo as coisas e não me caio na real. O problema também que nós temos aqui, aqui, por exemplo, é o exemplo de um computador, eu acho que é do Harold Pinter, que é um teatrólogo famoso que eu falei ontem e tudo mais, acho que eu comentei. Aqui a gente vê, por exemplo, são dados bem simples, mas são coisas que a gente pode fazer. Isso é a vida útil de um computador do Harold Pinter. Então aqui a gente tem o número de horas em que ele estava trabalhando ativamente nesse computador. Você vê aqui que ele trabalhava muito, às vezes até de madrugada, dormia talvez de manhã, acordava, já trabalhava mais, talvez dormisse pela tarde. E aqui é o número de e-mails recebidos na vida útil daquele computador ou enviados. Então você vê que tem uma disparidade. O dado pode ser não tão importante, mas pelo menos a gente pode ter acesso a essa questão, por exemplo, para um biógrafo, pode ser interessante ver qual o padrão de trabalho do Harold Pinter, que ele trabalhasse muito durante a tarde ou não trabalhasse durante a tarde, durante a noite. É um dado que pode ser significativo para alguém. problema, como eu falei, como a gente está armazenando também não somente as máquinas, mas os tipos de armazenamento, material de armazenamento em diferentes formatos. Por exemplo, aqui a gente vê uma das nossas coleções, que é do professor Hamilton, que era um biologista que inclusive fazia muito trabalho sobre o Brasil. Aqui a gente tem cartões perfurados, a gente tem fita magnética, a gente tem disquete, a gente tem CD-room, a gente tem uma variedade de formatos que hoje em dia não podem ser mais lidos. Não podem ser mais lidos porque a gente não tem a máquina para lê-los. Não pode ser mais lido porque a gente não tem o sistema operacional que possa traduzi-lo em linguagem humana. Então, o que a gente faz? Apesar de ter migrado o conteúdo e que o conteúdo possa ser acessível, a gente também quer ter as máquinas para poder acessar esse material se, no caso, o digital falhar um dia. Então, o que a gente faz aqui é preservar não somente a informação, mas preservar os meios de acesso a que nos possam realmente fazer essa informação, disponibilizar essa informação. Sem esses processos intermediários, as máquinas, os sistemas operacionais, a informação vai estar perdida. Então, a gente tem que pensar nisso também. O que também faz muito parte do que a gente faz é emulação de software. Uma coisa é você acessar um texto Word numa versão mais moderna. Outra coisa é acessar um texto Word numa versão mais antiga. A experiência é muito diferente. Então, o que a gente faz, na verdade, é emular, por exemplo, quando a gente extrair informação de um computador, de um determinado escritor, a gente tem que emular a maneira como essa informação foi disponibilizada ou como ela foi criada. A gente salva a tela, a gente salva os arquivos, eles têm que ser apresentados da maneira originária que aquele criador os concebeu. Porque a gente pode produzir, arquivar somente a informação, mas o que a gente quer é arquivar também a experiência de acesso a essa informação. Então, são duas coisas que a gente tem que pensar também. Isso para um biógrafo é importante. Para nós, bibliotecários, é super importante. Na British Library, por exemplo, a gente tem as coleções, os livros, eles não são postos nas estantes, nas prateleiras, de acordo com o seu tema ou de acordo com o autor. A gente os coleciona, os disponibiliza de acordo com como a coleção entrou na biblioteca. Nós temos várias bibliotecas dentro de uma biblioteca. E tem gente que quer saber como uma determinada pessoa colecionava os seus livros. Como os seus livros eram postos na estante daquela pessoa. A biblioteca do rei Jorge III, por exemplo, que está com a gente, que é no meio da biblioteca, ela tem que ser uma cópia realmente do que... Não é uma cópia, ela tem que ser a representação do que ela foi na época que o rei a mantinha. Então, é isso que a gente pensa no mundo digital também. A gente não está pensando somente na informação por si só, mas a gente está pensando no contexto em que aquela informação é criada, no contexto em que aquela informação é percebida. Isso é importante também porque a contextualização, e eu volto para o primeiro slide que eu falei ontem também, da Elisabeth Eisenstein, se você tirar a informação do seu contexto, você vai perder o significado dela. Aqui, não vou falar muito mais de preservação, porque não é a minha área realmente, mas aqui eu pus uns links do Open Preservation Foundation, tem também o IIPC, que é International Internet Preservation Center, que eu não pus aqui, mas eu posso adexá-lo. Esse site é muito interessante, do Open Preservation. Eles falam da questão das tecnologias, eles dão workflows, para você, se você está pensando em começar um trabalho de preservação de conteúdos digitais, você pode ter vários modelos, tá bom? e os modelos podem ser modelos mais simples, como modelos mais sofisticados. Mas é sempre bom dar uma olhada no que eles têm aqui. Eu não vou mostrar tudo aqui, porque realmente é um mundo de informação. Um outro site interessante de ver, que eu falei ontem também, é o Digital Creation Center. Eu falei da questão do Digital Creation, para eles, eles usam o termo Digital Creation, foram os primeiros a usá-lo, mas só no sentido da preservação, não é isso? Então, aqui o que eles têm? Treinamento, está bem interessante. Então, você tem, tipo um curso online, praticamente. Eles têm ferramentas, ou guias, aliás, que falam diferentes aspectos, com exemplos de instituições que já estão fazendo preservação. Inclusive, a British Library é parte desse consórcio. a gente trabalha, a gente sempre vai e participa com papers e tudo mais, nas conferências que o DCC faz. Também, o conceito de Digital Creation aqui é que eu não concordo muito, mas eu acho que vai muito além da preservação, como eu falei. Mas vocês podem dar uma olhada nesse site, com certeza vão obter mais informações sobre o que seja preservação digital. Transcrição e anotação, alguma pergunta antes que a gente passe para outro tema e que eu possa tomar uma água? Cláudio. Ingação e anotação, zilagando a água? Aju, ii. Esme Selecte. Ii, 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 ei, ii, ii. O curador, na verdade, é que vai fazer... Por exemplo, a questão aí é dupla. A primeira é a questão da consciência do escritor. Ficam em cargo deles, realmente. Muitos deles não querem que essa informação seja preservada, porque eles acham que seria uma violação da sua privacidade, por exemplo. Eles podem também fazer... A gente tem muito material na biblioteca que está embargado. Por exemplo, material ainda do século XIX, que ninguém pode abrir e nunca foi aberto. Porque o doador põe como cláusula, na parte da doação ou na venda do material comprado, que aquele material não pode ser aberto nos próximos 200 anos, 300 anos. Isso a gente pode fazer também. A gente tenta dialogar. Na questão desse material, que é muito recente, o pesquisador que queira acessar esse material, ele vai ter que falar primeiro com o orientador, com o curador, para dizer, eu quero acessar esse tipo de informação. O curador vai ter que ler, então é uma coisa meio, está entendendo? Até manual, anti-digital. E vai ter que, dali, tentar extrair qualquer informação pessoal, ou qualquer informação que envolva uma terceira pessoa, porque é a questão da proteção de dados, data protection, que é uma lei também que nós temos na Inglaterra. Então, e-mails são mais difíceis. E-mails para o pesquisador hoje. Mas a gente está pensando nessa preservação daqui a 200 anos. Todas essas pessoas com que, por exemplo, Harold Pinto se relacionou nos próximos, daqui a 200 ou 300 anos, elas já não vão estar mais aqui. Então, a gente sempre pensa isso, na posterioridade. Mas se você quiser fazer um tipo de pesquisa, você fala para o curador, o curador vai ver, a gente pode olhar essa pasta, essa pasta, essa não. Porque, na verdade, o que você vai extrair de informação, você pode extrair qualquer informação que você queira desse tipo de arquivo. Você pode obter informação de tipos de página web, que foram acessadas, quais as fotos deletadas, fotos pessoais, documentos. Então, não é só questão textual, não é só questão a privacidade do autor, é a privacidade das pessoas que estão relacionadas com aquele autor, ou com aquela pessoa, está entendendo? Então, tem que ter aí um tipo de censura. O que a gente está tentando fazer é desenvolver alguns tipos de programas que possam detectar conteúdo que sejam mais inapropriados. Então, há possibilidade, sim, de quando se extrai esse tipo de informação, se possa também analisá-la mecanicamente, através de um software, para detectar, por exemplo, palavrões. Palavrões, geralmente, em e-mails. Então, falando mal de alguma pessoa. Ou então, a gente já tenta, então, aqueles e-mails já vão para uma certa caixa. A gente não mexe na estrutura, mas a gente duplica, está entendendo? O material, para fazer uma classificação daquilo que possa ser mostrado ou não. Mas é uma coisa difícil também. Porque até a questão semântica ainda não é tão, o semântico web ainda não está tão desenvolvido para a gente pensar na questão, esse palavrão foi usado no contexto que não é um contexto realmente ofensivo. É um contexto mais até brincalhão. Então, a gente não tem... Mas, pelo menos, a gente começa de algum canto. E tem... Então, tem essas coisas que a gente está pensando. Mas a grande questão que a gente está procurando e os consórcios que a gente trabalha é na automação de análise desse tipo de conteúdo. Classificação, automação. Eu tenho e-mail no Gmail de 2004. Outro dia, eu encontrei e-mails meus de 1992. Do News Group, da Bitnet, antes. Que o Google comprou esse material. Como é que vocês têm trabalhado com o Google também? No caso, especificamente, em relação ao conteúdo britânico. Porque a web, vocês já estão capturando. nas páginas UK. Mas, nesse tipo de informação, a gente não vai para a informação que está no Google. A gente vai para... Porque essa informação, ela pode estar arquivada na nuvem, no servidor da Google, mas ela fica armazenada também no computador do usuário. mesmo que ele a delete. Acho que no Google deve ser a mesma coisa. Mesmo que, por exemplo, se eu tenho um Gmail, eu deleto o meu e-mail aqui, eu vou ter em Google, vai ter uma cópia. Mas a gente trabalha mais com as máquinas, realmente. Eu queria falar alguma coisa, foi do Google... Ah, me esqueci, mas depois eu vou voltar ao assunto. Não, era a segunda pergunta. Acho que tinha um outro aspecto da tua pergunta também. O que foi? O próprio processo de criação, existe um segredo de técnica. Por exemplo, eu lembro aqui, os nabokovianos, por exemplo. Os estudantes nabokov, eles ficam há anos tentando descobrir os segredos do nabokov. Ah, porque usou a matéria do jornal de 1953, então isso faz parte do folclore do escritor. Então, acho muito difícil que o escritor... Eu acho importantíssimo, antes de mais nada, que se preserve. Mark Twain, por exemplo, tem obras que foram publicadas a partir de rabiscos que foram encontrados posteriormente. Mas, assim, eu acho muito difícil os escritores, principalmente os que não têm muita... Ainda não têm muito bom uso da informática. Para eles ainda é um mistério. Muitos escritores ainda... A Lígia Fagundes Telles parece que ainda datilografa algumas coisas. É, é. Então... E tem essa questão mesmo que os arquivos, hoje em dia, eles ainda são muito híbridos. Claro que não há coisa que é feita manualmente. Por exemplo, o escritor imprime um capítulo, uma versão do capítulo, eu já imprimo muita coisa dos meus textos e eu corrijo à mão. E aquela correção, às vezes, eu corrijo duas, três vezes à mão até eu passar para o computador também. E essas versões, a gente tenta também guardá-las. Porque o que a gente quer é ter uma compreensão total de como documentos foram modificados durante a gestão de uma ideia. Então, é muito... O arquivo híbrido é bem interessante. O outro. Bernica, no Museu da Espanha, como foi a criação? Acho que é isso que vocês estão propondo. Ali era com pintura e ali vocês estão fazendo com acervos digitais. É, digitais, exatamente. Não é? Como foi a criação? Isso tem. Claro. Uma coisa interessante que eu estava pensando também, também falando nessa questão dos acervos e tudo mais, e da questão digital, são as mídias sociais. E vocês devem ter percebido que eu adoro mídia social. Acho super interessante. Acho um fenômeno incrível. Quando o Orkut resolveu fechar, eles, por um mês, eles ofereceram aos usuários que pudessem baixar todo o conteúdo que eles usavam no Orkut. Quem de nós fez esse tipo de serviço? Ninguém, eu acho. Eu não sei se tem alguém. Então, a informação que a gente perde é pessoal também. A informação pessoal que a gente perde é imensa. E aí vocês imaginam a informação de outros. Que a gente não sabe como foi produzida, quem produziu. Então, é isso que eu estou pensando também. Então, a gente está perdendo a informação o tempo todo. É bom? Alô. 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 Então, nesse caso, eu não entendi por que uma documentação, essa do século XIX, já caiu em domínio público, e por que ela continua? Aí você pode dizer, por causa dos assuntos... Isso é só para impresso. Manuscrito, a lei é que os manuscritos... Nenhum manuscrito está em domínio público. Domínio público, ele vai sair de domínio público em 2039. É o que a lei diz. Porque ninguém sabe essa data. Mas todos os manuscritos não estão em domínio público. Nenhum manuscrito. Então, bom, se tem essa lei, tudo bem. O que eu acho que fica em conflito, que é a nossa questão aqui, eterna, é uma instituição pública, mantida com dinheiro do povo, recebe um acervo, gasta preservando aquele acervo, descrevendo, e não pode abrir para o povo. A gente espera que um dia nós possamos... Claro que as regras são muitas, eu concordo. Muita gente que fala, por exemplo, da nossa própria colaboração com empresas privadas no processo de digitalização. Por que é que nós estamos digitalizando os conteúdos que estão já no domínio público? E por que é que o público tem que pagar por esse acesso, porque a gente fez uma colaboração com a instituição privada? A questão aí é porque a gente não tem o dinheiro para digitalizar. A gente sabe que o embargo vai ser por 10 anos, então é um embargo, a gente não vê como uma proibição, mas como um embargo. É a única maneira que a gente tem melhor de entrar nesse processo do que não fazer nada, não digitalizar. Depois dos 10 anos, a gente tem o direito de preservação, de divulgação, de uso, total uso dessas imagens. Essas imagens podem ser utilizadas na biblioteca, as imagens digitais, os usuários não precisam, a biblioteca não precisa pagar um serviço de subscrição. Mas é o tipo de acordo que tem que ser feito. Mas muita gente fala, porque isso é de domínio público, eu quero ter acesso. Então fica essa coisa realmente do que se pode e do que se faz. Mas você falou que em 2039 os manuscritos serão liberados, todos? Todos. É uma lei universal. Não sei porque 2039 foi a data escolhida, mas manuscritos, as famílias, o que eles chamam de states, podem realmente embargar qualquer publicação ou qualquer uso desses manuscritos. Até mesmo retirá-los das instituições onde eles foram depositados. Se eles não tiverem sido vendidos, claro. Então os nossos manuscritos que nós temos, que foram doados, eles não são nós. Nós temos os manuscritos dos Beatles, por exemplo. As letras dos Beatles, mas pertencem ao Michael Jackson, agora é o Paul McCartney. Mas estão na British Library e podem ser analisados. Mas o Paul McCartney pode a qualquer momento dizer, eu não quero que esses manuscritos sejam vistos. Mas a gente vai ter que esperar até 2039. Acho que a gente pode... Mais uma? Eu aqui. Recentemente, acho que faz umas poucas semanas, o Biro lá da Inglaterra, que cuida da governamental e direitos autorais, emitiu um parecer, uma instrução normativa, alguma coisa assim, que falava que cópias de arquivos digitais em domínio público não geram novos direitos. Isso é muito bacana, porque vai fortalecendo essa discussão dos 70 anos, reforçando o que ela estava falando. Essa questão também está sendo muito debatida na União Europeia, para ampliar as exceções e a questão de limitações em relação ao material de domínio público, ainda que ainda existe muita dúvida. E outra coisa, que é mais uma reflexão que eu estava fazendo, que você estava falando, a sociedade dos fetiches, temos muitos e vários, que além do fetiche do objeto, que é de você resgatar a informação e manter o dispositivo, a gente tem... isso é um processo de fetiche da história, a sensação que dá, que a gente quer continuar mantendo domínio sobre todos os processos históricos da humanidade. Sendo que hoje, a população mundial é gigantesca, somos bilhões de pessoas produzindo conteúdos full time, o tempo inteiro, pelas redes sociais. E eu questiono até que ponto isso tudo faz sentido. E até que ponto continua sendo meio eurocentrista. O papel do curador de decidir que tipo de informação vai ser arquivada. O que é que é importante para a história. E se a gente acaba não reproduzindo os processos já anteriores, de qual a história válida, qual a história que merece ser contada, por exemplo. Já se predetermina. Por exemplo, a citação clássica, cujo autor o nome eu não lembro, que é a história é sempre a história dos vencedores. A gente nunca tem a história de quem perde. Então é isso. O que nós estamos hoje é dando a voz às classes que nunca tiveram vozes na sua condição social e histórica em que elas realmente foram tratadas. Então o que a biblioteca faz quando eu falei da questão dos arquivos em perigo é justamente recuperar os arquivos que são um material super importante das etnias, dos grupos desprivilegiados socialmente em uma determinada época e que os arquivos até hoje não são tratados da maneira como poderiam ter sido. porque eles não são arquivos que sobreviveram justamente porque não foram arquivos governamentais. O programa da Europeana, que eu vou falar também, foi isso que a gente pensou. A gente tem a questão da guerra discutida a partir daqueles que talvez nem estiveram nas trincheiras, que eram comandantes, que eram diplomatas. Então a visão que eles têm da guerra é completamente da visão de quem estava no campo de batalha. Então é essa experiência que a gente tem. A história é múltipla. Mas infelizmente até hoje a história sempre foi contada por quem a venceu. Então vamos passar... Transcrição, anotação e mineração de texto e imagem. Agora eu vou passar para umas coisas... A gente está fazendo aqui umas divagações teóricas. Vamos passar para umas coisas mais práticas também, que eu acho bem interessante mostrar. Uma das coisas mais interessantes que o mundo digital nos possibilita é não somente o compartilhamento da informação, mas a apresentação dessa informação de várias formas. A transcrição é uma delas que é muito importante. Por exemplo, você tem a imagem de um documento e você às vezes não pode ler o que está ali escrito. Então fazer essa transcrição em XML, por exemplo, é algo super importante, não só porque ela vai trazer a transcrição verbal daquele documento, mas ela vai mostrar a estrutura com que aquele documento se apresenta em qualquer browser que você abrir esse tipo de informação. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Transcriptório. A gente tem um convênio... Isso é também um programa que é financiado pela comunidade europeia, que a gente está tentando fazer automação de manuscritos, para que não tenha a intervenção humana seja mínima ao fazer a transcrição desse tipo de documento. Como é que nós fazemos isso? Eu acho que eu tenho umas demonstrações aqui. A gente tem que ter uma boa amostragem de documentos que foram transcritos à mão, e eu vou falar de alguns dos projetos que nós temos com o crowdsourcing também, que a gente pede às pessoas que façam a transcrição manualmente. E a partir do exemplo dessas amostras, a gente pode ensinar o computador a ler aquele determinado tipo de letra. Claro que a letra vai ter que ser mais ou menos a mesma, porque o computador dela muda muito. Se a gente pensa que o OCR já é difícil, que são letras impressas, imagine o que ele chama HT... Alguma coisa. Que é Hand Written Text Recognition. HTR. Que é a nova metodologia. E que é bem diferente da... Tem uma técnica. São duas técnicas que estão ainda sendo... Evaluadas? Evaluídas. Avaliadas, é. A primeira seria do reconhecimento das letras. E a segunda, de estruturas semânticas com toda a frase. Eu vou mostrar as duas aqui. Eu gosto desse exemplo aqui das plantas, porque... Bom, vou mostrar aqui só o final realmente do projeto, não vou falar só o projeto todo. Você pode fazer... Aqui eles disponibilizam as páginas. E você pode fazer... Eu botei até já algumas palavras. Você pode fazer uma pesquisa no documento, para encontrar em que parte do documento essa palavra se encontra. Ele tem dois tipos de resultados. Uma que é o match, que confere, mas não é verdadeiro. Então a palavra contém esses carácteres, mas não é a palavra exata que eu estou buscando. Se eu for no documento... Eu tenho a palavra de usar. Então isso é feito quase que automaticamente, porque já tem um software, que reconhece essa letra. Vocês veem que a letra é a mesma. Então ele pode juntar os caráteres e descobrir onde o caráter aparece no documento. E o software é tão sofisticado, que ele sabe que a palavra aqui é diferente, porque tem algo anexado a ele. Então a busca vai pela palavra, e não somente pelo caráter. Eu vou achar depois o outro do caráter. Você pode fazer também... São dois tipos de buscas que nós temos aqui. Uma que ele chama de busca de precisão, e a outra que é de ranking. Aqui, dos coças. Então ele pode pensar... Aqui já é mais um pouco... A gente não sabe se a palavra que você procura é essa, mas pode ser que seja. Está entendendo? Então eles mostram aí, eles sabem, você vê que não é uma busca exata, ele não está encontrando aquela palavra, mas ele está encontrando uma palavra que até três caráteres dessa palavra, ou três letras, podem estar presentes. É um tipo de... É interessante porque às vezes você está fazendo uma busca, e como as ortografias mudam muito, o i pode ter sido apagado durante o processo de escritura, ou pode estar faltando o seu pingo ali. Está entendendo? Então o software ainda vai dar opções de busca, ele não vai encontrar a palavra exata, mas ele vai apontar dentro do manuscrito quais as palavras que se assemelham mais aquela palavra que você está buscando. Então é isso que a gente está querendo também. E esse software, é claro que ele é sempre corrigido por humanos. Eu vou mostrar depois alguns exemplos. O que a gente permite, e aqui eu não posso fazer porque eu tenho que fazer o login, eu não estou ainda, não fiz o login, se eu vi essa palavra e entendê-la como dios, ou é um dios, porque o contexto me diz, a gente não está falando de semântica, então é o ser humano que vai ver a posição contextual dessa palavra para poder dar o significado dela. Eu poderia entrar num typescript para fazer a transcrição e dizer que essa palavra significa deus, ainda que o i não esteja aí. Foi um erro manual, ou foi a grafia que o computador não deu para perceber, mas eu sei que a palavra está aí. Então a gente está ensinando ao computador as várias variantes, as várias versões de uma mesma palavra, como ela pode ser escrita diferentemente, como se ela possa estar apresentada no documento de maneira diferente. Esse é o projeto transcriptório. E vocês podem ver outros exemplos, que eu não vou ter tempo agora de falar muito deles, para quem estiver interessado, através desse website. É super interessante, eu sei que muitas instituições já trabalham muito com transcrição, inclusive a casa de Rui Barbosa. Então seria interessante dar uma olhada e saber como a gente pode... O software ainda não está sendo desenvolvido, não foi terminado. Mas vai ser, como é um projeto fundado pelo governo europeu, ele vai ser um software de acesso livre. Pode ser utilizado em todas as coleções. Deixa eu ver como ele está. Outro tipo de transcrição que eu falei agora, da transcrição de palavras. Esse digital é a transcrição e reconhecimento de letras. O que eles estão tentando fazer aí é uma enciclopédia de letras durante toda a história escrita, que é um projeto que você vê que é bem extenso. O que a gente tem aqui é um software... Deixa eu ver se eu tenho alguma... Software que procura a letra. E ele tenta... Deixa eu ver... Vou mostrar como funciona na prática. Você vê que tem vários documentos, vários tipos de letras. Vamos ver esse documento. Eu abro esse documento. E aqui o software já me indica onde estão as letras. e tenta separá-las uma a uma e classificá-las. O que eu tenho aqui é a anotação para filtragem. Ele põe todo tipo... Se eu quiser ver o D insular, eu posso clicar... Vamos ver onde é que está o D insular aqui. Isso é um D insular. Então ele ensina o software o que é um D insular. Eu posso tirar os filtros. Não mostra mais nada. Posso botar o H insular. Então o computador, como a grafia, os copiadores de manuscritos, geralmente eram as mesmas pessoas, ou tinha aquela regra gráfica de escrever, então ele seguia um determinado padrão de grafia. Então o que a gente quer ensinar ao computador é reconhecer letra por letra dentro dos documentos. Claro que vai ser... Está sendo um processo super extensos em termos de ensinar esse computador a letra das letras. Mas já tem muito bons resultados com manuscritos. Manuscritos medievais são os melhores, porque, como eu falei, os escritores eram os mesmos, os copiadores. Agora, quando chega manuscrito pessoal, você vai ter que identificar a grafia de um autor, ensinar o computador a identificar essa grafia. Porque aqui a gente tem um glosário, realmente, de como as letras eram representadas. mas é possível fazê-lo também. Tem, tem. Os paleografos... Eles que começaram, realmente. A paleografia aqui foi essencial. Eles começaram, na verdade, com a identificação de cada letra e fizeram esse glosário. Tem insulagem, insular... Tem documentos, tem letras que são únicas a um determinado tipo de copiador. Então eles conseguiram já identificar. O que a gente pensou, já que a gente tinha esse glosário, já que a gente tinha as imagens, por que não juntar as duas informações e fazer a visualização do documento? Então a ideia foi, realmente, de trabalhar com as informações que nós tínhamos. Ninguém produziu nada. A gente só utilizou o que já tinha sido produzido pelos paleógrafos. E o professor que orientou ele nos tipos de fontes que ele queria criar. É. Profissional é importante. É, claro. É, não. Paleógrafo... Então esse trabalho é todo, a maioria dos paleógrafos. Mas eu estou mostrando para vocês. Aqui são só exemplos, mas você pode fazer muitos tipos de software, de programas que possam facilitar a vida da gente. Por exemplo, nesse sentido, eu estou reconhecendo as letras. Mas se eu pôr as letras juntas, porque eu sei que esse é um Y, um insular, um D, não sei, grego, algo assim, eu posso montar uma palavra. E eu posso fazer a transcrição automática desse documento. É essa a questão que eu quero falar. Então a gente está, realmente, nós somos como parasitas. Estamos pegando a ideia dos outros e transformando em algo novo. E isso é curadoria digital. Mostrando outro tipo, e aí depois dessa a gente faz uma pausa para o almoço. Transcribe Bentham. Bentham foi um filósofo, diplomata, político, inglês, que produziu uma quantidade enorme de manuscritos. Então o nosso interesse nessa coleção é a gente abrir um projeto de crowdsourcing e os manuscritos estão dispersos em várias instituições. Muitos na British Library, mas tem muitos também no University College. quando ele estava vinculado. O que a gente fez, então abriu uma chamada de crowdsourcing para a transcrição manual desses manuscritos. Então aqui você tem um projeto. Eu acho que eu vou ter que abrir em outro browser, porque aqui tem um... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu acho que eu vou abrir no... Não, desculpa. Porque tem um plugin que eu acho que o Firefox não está abrindo. Então você tem a transcrição do manuscrito, você pode selecionar o manuscrito, por determinado tema, período, nível de dificuldade, que eu gosto muito, porque é uma só pessoa que escreveu durante 80 anos. A letra dele, quando jovem, era muito mais legível do que a letra de um senhor de 80 anos. Então o nível de dificuldade vai para essa letra, vai pelo tipo de documento, ele escrevia coisa em guardanapo, e ele era o tipo do colecionador obsessivo inato, que guardava tudo. Então para a gente é muito interessante. E o que a gente faz nesse sentido é que as pessoas... É perto que as pessoas transcrevam, e com as amostrais que nós temos, as transcrições, a gente pode ensinar o computador a ler os documentos e transcrevê-los automaticamente sem intervenção humana. E é parte também daquele projeto transcriptório. Esses dados são anexados ao transcriptório, que eu mostrei primeiro, para o reconhecimento de escrita manual. Então você tem... Vamos pegar um nível de dificuldade. Vamos pegar o fácil, não o moderado. Então você pode escolher uma caixa, ele mostra que há a época que ele foi escrito, e que equivale à caixa física, onde esse manuscrito foi. Aqui ele mostra o nível de progresso, quantos manuscritos já foram transcritos, e aqui são os manuscritos a serem transcritos. É aqui que eu não estou conseguindo abrir. Aqui tem o plugin do Google. O problema da transcrição é que você tem que deixar o documento, então esse é o nível, acho que era o fácil. Você vê que é bem difícil a letra dele. E o que a gente tem aqui, é a transcrição que já foi feita, como eu não fiz o login, eu não posso interagir com essa transcrição. Mas o que ele mostra aqui, em determinada parte do documento, que seria o evidence, competency, essas palavras a gente pode ler bem. Só que outras palavras, a palavra que ele botou aqui entre parênteses, a gente tem que manter o parênteses também. Então é isso, a gente está transcrevendo não somente as palavras, mas as maneiras que elas foram anotadas, o que é bem interessante. E aqui ele põe palavras sobrepostas, uma a outra, então você tem que fazer uma réplica desse conteúdo no mundo digital. É o que a gente tenta fazer. Não somente transcrever o texto linearmente, mas tentar ser fidedigno à maneira de apresentação em que esse texto foi realmente produzido. Porque esse contexto, volto para a questão do contexto, é importante para o significado da informação. O último exemplo que eu vou usar, aliás, tem mais dois, mas são bem interessantes. é o The Book of Marjorie Kemp, que está na British Library também, que foi uma das primeiras escritoras, mulheres que nós temos, os manuscritos, porque é uma escritora da época medieval. E na era medieval, eram mais os homens que escreviam. O que a gente tenta fazer aqui é fazer a cópia exata do manuscrito, mas de maneira eletrônica. Você vê aqui, letras, o A foi coberto de vermelho, talvez não tenha sido coberto por ela, talvez ela tenha escrito o documento, mas essa informação foi posta por outra pessoa. A gente mantém o A e põe esse vermelho aqui para dizer que no documento original, você não precisa nem ver o documento original para entendê-lo como ele está sendo produzido. Aqui são as anotações, que devem ter sido da pessoa. Então, a anotação é muito importante. A gente sabe que a anotação não foi dela, porque está em letra diferente, está no... Isso é um exemplo mais fácil. Mas imagine anotações transversais, anotações, a marginália, na margem da página. A gente tem que mostrar que aquilo é uma anotação, não somente por indicar que é uma anotação, mas tem que botar a anotação da maneira como ela se apresenta em uma página, o que é mais difícil. E a gente tenta fazer isso de maneira automatizada. É esse o nosso grande desafio. É tentar fazer com que os computadores cheguem ao nível de perfeição, que eles possam identificar, numa imagem, quais os diferentes extratos de significado que essa imagem pode ter, na imagem textual. E o último exemplo, antes da pausa do almoço, que eu adoro, é a anotação e classificação de conteúdo. É da Welcome Library. Eu comentei ontem que a Welcome Library é uma biblioteca, é uma instituição que é voltada à história da medicina, e uma das mais respeitadas instituições na sua área. Eu adoro, e está perto da British Library também. E eles estão bem, assim, eles são bem avant-garde na questão de curadoria digital também. Então, o que eles têm? Usando a plataforma Zoom Universe, que eu vou falar depois do almoço, que é uma plataforma gratuita de crowdsourcing, que é incrível. Você pode fazer qualquer tipo de projeto, e os projetos são bem divulgados, as contribuições são supervaliosas, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Esse é um tipo de projeto do Welcome. O que eles querem aqui, eles têm os diagnósticos, reports do governo sobre determinadas doenças. Está entendendo? Aqui eu escolhi doenças em Londres, por exemplo. São três bairros de Londres. Bermondsey, que é o bairro onde eu moro. Você vê aqui, aqui tem um texto, a transcrição é feita automaticamente em OCR, é uma transcrição fidedigna, não há diferença. O que eles estão pedindo aqui é que você categorize a informação dentro desse texto. Por exemplo, eu vejo aqui, eu certifico que o navio em Memored Court é uma condição perigosa, então é uma condição de environmental health, quer dizer, é uma condição de perigo ambiental, para a saúde. Então eu posso, desculpa, fiz errado. Então aqui, o que eu vou fazer, eu vou dar um highlight, dangerous for the health, isso é uma condição, apertei condição, é poluição. Desculpa, acho que eu apertei errado, vamos começar de novo. Então a gente vê, então o que eu faço aqui é fazer o highlight, e aperto. Ele já entrou. People affected. Inhabitants. Então eu já estou categorizando no texto as informações que eles querem ter. Aqui não sei por que não funcionou. A causa do problema, vamos ver se há alguma causa. Então o usuário vai identificar naquele texto todas essas questões. Action suggested, vamos ver aqui. Então ele repete o texto, eu posso tirar, eu posso, então a partir do momento que os mesmos usuários estejam pondo essa mesma classificação, o texto já vai poder ter o enriquecimento de metadados. Porque aqui já tem um tipo de classificação estabelecido que eles querem saber. A gente tem um texto linear, mas se a gente for procurar por uma determinada doença, ou uma determinada condição, ou as pessoas que foram acometidas dessa doença, não é facilmente visível no texto. Com os crowds, com a questão da participação pública na anotação desse texto, a gente pode ter uma estrutura muito mais organizada da informação a que esse texto se refere. Essa questão da transcrição, depois a gente vai falar mais um pouco de adicionamento de dados e tudo mais. e acho que a gente pode fazer uma pausa para o almoço, mas antes eu gostaria de saber se há ainda alguma pergunta sobre a questão da transcrição. A gente não terminou a transcrição ainda, mas se tiver alguma pergunta a gente pode trabalhá-la agora. Não? Ok. Então são 15 para as 12, voltamos aqui a 15 para a 1. É isso? 15 para as 12? 15 para as 12. A gente não se vê. A gente não se vê. A gente não se vê. A gente não se vê.